Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui Marcelo Apontes trazendo um vídeo, galera, mais um vídeo de Free Fire de novidade Vocês devem ter visto aí no título, mano, e aí? Será que chegou ao fim? Bem, eu tô aqui na região de Singapura, meu emulador tá logado aqui em Singapura, mano E eu quero mostrar pra vocês a respeito do título, cara É bem simples, cara, já pensou se essa moda pega? Se você for inscrito aqui, galera, já deixa um like, já deixa um gostei Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, seja bem-vindo Galera, aqui tá aparecendo aqui, ó, esse é o banner, agora que eu abri Tô fazendo esse vídeo, galera, porque eu vi, eu recebi a notificação lá do Free Fire News E ele falou sobre isso aqui, a matéria Inclusive, galera, eu vou até deixar o link do Free Fire News aqui embaixo Pra vocês irem lá e conferir a matéria certinha dele Mas vamos comentar aqui, galera Night Panther E aqui, tudo bem Agora, preste atenção nessa imagem bem aqui, mano Mega Luck Mega Sorte Aberto 24 horas Mais informações Night Panther Pantera Noturna, certo? Vou fechar aqui, vamos pra frente Aqui tá a McGare Que é aquela skin da menina, né? Que, por sinal, o cara aqui roubado também Pra você gastar diamante Mas, deixa isso pra um próximo vídeo Aqui tem o evento Ramadã, que é só pra lá O evento Ketupat também, que é só pra lá Que é Ramadã também Mas o que eu quero falar pra vocês, galera Eu vou mostrar aqui uma coisa Tá vendo aqui esse botãozinho? Sorte Royale, né, mano? Vamos abrir aqui ele Se liga, cara O que que você tá vendo de diferente aqui, mano? O que que você tá vendo de diferente? Comenta aqui embaixo Antes de eu prosseguir o vídeo Já vai lá embaixo e comenta assim É... O que que você tá vendo de diferente? Isso aí Diamante Royale Beleza A Mulan Que é a... O que é o nome dessa skin aqui, mano? Eu já até esqueci É a Pantera É o pacote Chama Violeta, né? É a Mulan Beleza Até aqui tudo bem Vocês notaram? Cadê o Ouro Royale, mano? Será que se essa moda pegar em todos os servidores Principalmente no Brasil Que era onde a gente tinha a chance de conseguir uma skin Ou uma roupinha bacana Sem ter que gastar dinheiro, mano? Não tem mais Ouro Royale aqui, galera Tá ligado? Entrou o Night Panther Mas não é pra ouro, não, mano Aqui é diamante também, ó 25 diamantes no Night Panther A chance de você conseguir a Pantera Tá? Vem outras skins aqui A skin do índio Pedaços da skin do índio É... Mais coisa E aqui você ganha ouro Agora me diga Pra que que você vai ganhar ouro? Se o objetivo do ouro Pelo menos pra mim Sempre foi rodar o Ouro Royale E tentar conseguir lá uma roupa bacana É... Uma skin lá Que tem a skin gratuita lá Esse era o meu objetivo De pegar o ouro Entendeu? Agora Vem ele aqui dentro Pra você ganhar Aqui é o Arma Royale Armas Vigilante Que inclusive Amanhã já vai aparecer o novo aqui Tá? Amanhã Dia 25 já vai vir o novo Porque falta um dia e 15 horas pra terminar A Incubadora Que também é no Diamante E o Ultimate Recruit Que aqui inclusive No Servidor de Singapura Veio Passos de Elite Antigo E pro Brasil Veio o que? Veio Diamante Royale As skins Que foram ganhadas Aqui no Diamante Royale Que tão aqui E as Passos de Elite Não E o Precinho Maravilha 2.500 Diamante Só mais de 80 reais Mano Tá ligado? Não mano A gente tem que rir Tem que rir Impressionante Então acabou O Ouro Royale Mano Simplesmente é isso Acabou aqui Com o ouro O que você vai poder fazer agora? Vai poder vir aqui na loja E vai ter algumas coisinhas aqui Que você vai poder comprar com o ouro Né? É Vamos ver o que pode ter aqui No novo A gente sabe que não tem bosta nenhuma Pra comprar Com o ouro Royale Certo? Ó Tem os personagens aqui Hayato Trará Vamos ver aqui Se os personagens Se eles deixaram ainda Pra gente comprar no ouro Ah Pelo menos aqui ainda tem né A Paloma no ouro A Caroline O Kla O Maxine A Misha Nikita Olivia Kelly E Ford Esses aqui ainda estão no ouro Vamos ver se tem alguma coisa aqui De novo Que a gente pode comprar em ouro Duvido muito hein Tem não hein Tó No diamante Tá Beleza Tá bom pra você Paco Ah Outra coisa Que nem o Youtube Tá falando mais Cadê Essa skin Que disseram Que ia vir Para o Brasil Cadê Tá aqui Já saiu aqui É um pacote E pra nós nada Pra nós nada Pro brasileiro Nada O brasileiro que é o que mais consome Nada né Mas tá bom Na moda aqui Aqui não tem nada em ouro Tudo diamante 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 Não tem nada pra comprar em ouro A não ser A não ser os personagens As armas As armas nunca foram em ouro Não vai ser agora que vão ser Aqui também não é em ouro Tá Presentes Piorou Nenhum presente você pode mandar em ouro No resgate Aqui é onde que vem a outra injustiça Pra nós brasileiros Ó Uma Duas Três Quatro Quatro itens Do cubo mágico E pra nós estamos parados Aqui Então né Toquem free fire Aqui tá mais ou menos Aqui ainda é a chance Que a gente tem ainda De conseguir alguma coisa bacana Tipo O passe de elevar O cartão de elevar O personagem level 6 Level 4 Essas skins aqui do lutador A skin do Da Miss Baller Aqui que é de basquete Ainda tá aqui ainda É uma das oportunidades Do brasileiro ainda É ali E aqui também Aqui de toquem né Mas a gente sabe que isso aqui É difícil pra caramba Pra ganhar Emblema zumbi Mano Até hoje não conheço Ninguém que joga isso aqui Assiduamente Pra ganhar isso aqui Tá É Aqui é o Toquem do Do modo confronto Que é outra piada Que eles fizeram com nós Jogadores de free fire né Porque você tem que conseguir Lá Esse estoque Tem que ficar em primeiro Do primeiro ao terceiro Só que você ganha E o toque de guilda Que você precisa Tá numa guilda No mínimo level 4 E você pode ganhar É Pode trocar isso Aqui né Que é o ticket de diamante E O ticket de arma royale Que é os únicos Que você consegue Sem ter que usar diamante O resto é tudo com diamante Mano Foda-se Tem que comprar diamante De qualquer jeito É isso aí Essa é a realidade aqui Mas o vídeo galera Era só pra saber de vocês O que vocês acham Do fim Do ouro royale O que você acha Comenta aí embaixo Compartilha esse vídeo Talvez o seu amigo não saiba Joga lá naquele grupo Do whatsapp Pra dar essa força pra gente Beleza Eu sou Marcelo Pontes Vou ficando por aqui Muito indignado Com a Garena Deixa o like aí Valeu Fiquem todos com Deus Fui Fui Tchau 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 Tchau